Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta sexta-feira que a Advocacia-Geral da União determina que o Conselho Federal de Medicina oriente os conselhos regionais a conceder registro provisório aos estrangeiros do programa Mais Médicos. A criação de empregos no país cresceu quase 27% em agosto. E mais, longa-metragem brasileiro O Som ao Redor concorre a uma indicação para o Oscar 2014 de melhor filme estrangeiro. Estas e outras notícias você acompanha daqui a pouquinho às sete da noite na Voz do Brasil. Até lá!